A via peridural pode ser utilizada para vários procedimentos, não só de anestesia como de analgesia. Em cães, a localização do espaço peridural se faz pela palpação das tuberosidades ilíacas e consequente localização do espaço entre L7 e S1. Com o auxílio de um cateter de fino calibre, atinge-se o espaço peridural, o qual pode ser comprovado com alguns testes, como gota pendente e pressão negativa. Há alguns métodos de cálculo para o volume administrado. O mais comum seria de 0,2 ml por quilo. Administrado no intervalo entre 30 segundos e 1 minuto. Caso essa via seja utilizada apenas para analgesia, o volume deverá ser corrigido com solução fisiológica. Terminada a administração, o animal deverá ser posicionado adequadamente para que a anestesia aloco-regional seja efetiva. Podemos observar também a ausência de reflexo anal e a ausência de sensibilidade dos membros posteriores. O bloqueio obtido apenas com anestésico local, geralmente está situado entre L4 e L5, podendo ser superior com a adição de opioides, agonizalfadores adrenérgicos ou outros adjuvantes. Acesse o que é o CIDES a? Acesse o que é o CIDES a? Acesse o CIDES a? Acesse o CIDES a? Obrigado.